Já estamos de volta e as vendas estão em alta no mercado imobiliário goiano. Os três primeiros meses do ano registraram um saldo positivo para o setor. Apesar da pandemia, o mercado imobiliário em Goiânia, aparecida de Goiânia, continua aquecido. Foi o que revelou a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a BESIP. Só no primeiro trimestre deste ano, o setor registrou aumento de 41% nas vendas dos imóveis novos. Para quem investir em imóvel, acaba sendo uma oportunidade, porque quem investir agora vai ganhar com essa valorização. O ajuste de preço não acontece do dia para a noite, o preço já vem subindo, a pesquisa demonstra isso. No primeiro trimestre foi quase 5% de valorização, só no trimestre. Mas isso vai perdurar aí pelos próximos meses. Nós estamos estimando aí uma valorização de 15% a 20% no preço dos imóveis. O volume de financiamento imobiliário no país também aumentou 76% nos últimos meses. Ou seja, houve uma alta de 112,8% nos três primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo este especialista, o aumento de compra dobrou. Realmente a força do Estado é uma coisa muito relevante a nível nacional. Nós temos aí fruto de muita diversificação da indústria, agronegócio, as cidades do interior estão crescendo bastante. Então são fenômenos que a gente está vendo no nosso Estado já tem um tempo. O mercado de prontos e semiprontos está realmente mais aquecido ainda do que todo o resto da cadeia. Por quê? Porque o financiamento imobiliário está muito aquecido. Nos últimos seis anos, Goiânia tem se destacado entre as cidades que mais venderam imóveis no país. A média é de 9,85%. A gente viu que o ano passado o Goiânia cresceu mais do que isso. Então realmente o Goiânia vem se destacando em nível de venda nos últimos seis anos, não é de agora. O mercado goianiense tem se mostrado bastante resiliente e se mostrado muito competitivo. Segundo o diretor de pesquisa da ADEME, a expectativa para os próximos meses continuam positivas para o setor. Nós nunca tivemos uma procura tão grande. Então a gente sabe que essa procura do imóvel é uma procura que ela é consciente, porque o imóvel é um bem muito caro na vida da pessoa. Ela não entra para olhar se não tem, já não fez conta, já não foi no banco ver o crédito. O cliente está muito consciente, isso que é a parte boa.